DJ Isla aqui com o mais bravo E ele, DJ Isla, a louça brava nesse hit, hein? 17 na Marconi, joga vai safada Lá no Capão Redondo, joga vai safada No baile da casinha, joga vai safada E lá no truponte, joga vai safada Joga, joga vai safada Na Rua Ciada Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, pica na xerefa 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 Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, pica na xerefa